Será ontem e procurou de todas as maneiras a vitória, né? Infelizmente, não deu. O que pensar a partilha agora, Ricardo? Então, né, jogo de ontem, acho que se a gente estivesse jogando até agora, acho que a bola não entrava, né? Acho que deixamos também, perdemos dois pontos, agora já passou esse jogo. Pensar agora no próximo contra o Bragantino, que tenho certeza que vai ser outro jogo muito difícil. A entrada com a ontem foi muito grande, né? O Sampaio Corrêa jogou ali atrás. Mas o Bragantino, como você conhece, o PC, joga com 11 jogadores de ele também ali no meio do campo. E fazer para abrir essa retranca do Bragantino. Em casa a gente já está acostumado com isso, né? A gente sabe que os times vêm todos fechados. A gente tem que procurar rodar a bola o mais rápido possível para estar atravessando essas retrancas que o pessoal vem contra a gente. E as oportunidades que a gente tiver a gente tem que matar, né? Bora, moçada. Como é que você está com você mesmo, com o bom futebol que está apresentado? Ah, eu fico feliz, né? Acho que eu sempre busco, igual eu já disse outras vezes, sempre busco no dia a dia. Isso que está acontecendo, acho que dá a minha persistência nos treinamentos. Acho que tem que sempre agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo. E era a hora certa de você ganhar uma continuidade aí, né? Infelizmente o centro está contundido, né? De ganhar uma continuidade de jogos. A gente sempre espera por isso, né? Acho que jogadores dependem de uma sequência para estar tendo esse ritmo de jogo. Pô, se eu tiver eu vou ficar feliz, né? Para estar continuando. E tem que manter esse alto nível, né? Acho que com esse alto nível aí ganho mais confiança ainda e posso estar ajudando bastante. Como é que você está se sentindo? Você que viveu os dois momentos, né? Um momento de dificuldade, o dia a princípio cobrou muito, viticou. Mas agora, como é que você vê aí o torcedor te aplaudindo, aplaudindo as tuas apresentações? Acho que aquele jogo foi um jogo que eu não estava na noite muito feliz, né? Sempre quando o professor optava por mim, me precisava. Acho que eu sempre tinha jogado bem, né? Só que agora, acho que os últimos jogos aí, eu tenho autocrítica, os últimos jogos eu fui bem. Agora é manter essa pegada aí para dar continuidade. Geralmente, os laterais, aliás, os laterais, eles destacam quando a pó, quando tem velocidade. Mas você tem uma característica diferente, que é aquela que você parte para cima, tenta driblar. Isso já era uma característica sua bem antes, eu acho? Eu sempre tive isso, né? Eu tenho comigo que o melhor momento meu na minha carreira foi no Figueirense 2012, no Campeonato Brasileiro. Eu não acompanhava muito, mas os meus companheiros falavam que eu estava entre os três melhores da posição, né? Aquele ano, para mim, acho que foi o ano que eu tive mais destaque, sempre com jogadas individuais, com velocidade, bons cruzamentos. E agora eu estou podendo retomar isso, né? Se eu gostar, se tiver sequência, se Deus quiser, continuar. O teu marcador aí tem que estar sempre ligado, né? Tem que estar sempre com a perninha fechada, né? Os últimos dois jogos saiu, né? Agora é o treinamento. O treinamento também é um arrisco bastante aqui e está dando certo. O que está faltando para você? O que você quer mais? Quer, sei lá, um golaço de fora da área? A gente sempre busca fazer gols, né? Mas eu tenho comigo que eu gosto mais de dar o passe, né? Eu acho que quando eu dou o passe, assim, que eu fico muito contente quando eu dou o passe, né? Para mim, o gol é importante, mas o passe eu prefiro dar mais o passe. E aí Obrigado.